Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, Josué Paz. No final de semana eu gosto de ir pro sítio da minha irmã, andar na mata, pescar, subir em árvores. Tem meus netos, a gente gosta muito de brincar lá. Show de bola. Você é pai de quantos filhos, Josué? Seis filhos. Tem a companhia de todos eles? Não, tenho três. Três. Um rapaz e duas moças. Josué antes do acidente, ele era uma pessoa amarga, não gostava muito de brincar com as pessoas. Antes eu não enxergava ninguém do meu lado, eu achava que eu era dono da verdade. Em 2005 eu falo pra você que foi o ano da virada, por quê? Foi onde apareceu esses anjos da guarda que eu falo pra você, que acreditavam em mim. No entanto que teve um dono de um supermercado que me chamou pra trabalhar e mostrando que eu era muito capaz. Foi a partir daí, pra mim isso foi uma guinada. Na hora que eu encontrei um colega, ele me chamou pra trabalhar na empresa onde ele trabalhava. Pra trabalhar na empresa. Aí eu falei pra ele, mas como eu com uma mão só, como que eu vou conseguir trabalhar tendo uma mão só na minha idade? Ele falou, Josué, precisa de alguém como você pra trabalhar lá. Eu sou auxiliar de embalagem. Aqui eu aprendi muito mais respeitar as pessoas, ver a qualidade de cada um e me sentir útil. Eu me senti muito útil, porque eu vejo que as pessoas passam o trabalho pra mim e falam, Josué, faz. Elas acreditam no que eu faço. Graças a Deus é isso. A vida, nós temos muito tropeço. Mas cada vez que a gente cai, a gente pode levantar melhor. E eu falo pra todos. Gente, dê valor à vida. Dê valor à família. Que isso é tudo. Sua família é o verdadeiro anjo da guarda. Tem três netos. Coisa mais linda. Show de bola.